As pessoas perguntam se eu voltei, e eu não tinha uma resposta pra dar ainda. Mas agora eu tenho. Eu decidi que eu estou de volta. Você pode entregar o seu filho, ou então pode morrer gritando ao lado dele! Olá, amantes do cinema e fãs de ação. Hoje, nós vamos mergulhar no universo intenso e estilizado de John Wick. Prepare-se para descobrir 10 curiosidades incríveis sobre o filme que redefiniu o gênero de ação e catapultou Keanu Reeves para o estrelato com uma performance inesquecível. Derek Kolstad começou a desenvolver o que viria a se tornar John Wick com uma ideia original que era, na verdade, um thriller de vingança intitulado Scorn, que pode ser traduzido como desprezado em português. O título reflete o tema central de vingança e ressentimento que permeia a história. Essa transição de Scorn para John Wick ilustra como a ideia original foi desenvolvida e refinada para criar um dos filmes de ação mais marcantes da década. A série John Wick foi influenciada por diversos filmes de ação que ajudaram a moldar sua abordagem única e estilizada. Dois filmes que tiveram impacto significativo na criação de John Wick foram Busca Implacável, 2008, e Chamas de Vingança, 2004. A combinação dessas influências ajudou a definir o estilo e o tom de John Wick. A série não só se inspirou nos elementos de vingança e ação desses filmes, mas também inovou ao criar um universo próprio e estilizado, o que contribuiu para seu sucesso e popularidade. Quando Derek Kolstad estava desenvolvendo a ideia inicial para o que viria a se tornar John Wick, ele decidiu nomear o protagonista em homenagem ao seu avô, John Wick. O avô de Kolstad era um empresário bem-sucedido que possuía a empresa Wick Building Systems, localizada em Madison. Em 2017, quando o filme John Wick se tornou um sucesso e o avô de Kolstad teve a oportunidade de conhecer o personagem, ele expressou seu encantamento com a escolha. O avô achou a ideia de seu nome estar associado a um personagem tão complexo e interessante, especialmente um assassino implacável como a cereja do bolo. Durante o desenvolvimento inicial do projeto SCORN, Derek Kolstad criou um personagem principal que era um idoso de 75 anos. Este personagem refletia a experiência e a visão de Kolstad, que na época tinha a mesma idade e era um aposentado ativo. No entanto, quando Keanu Reeves entrou no projeto, o personagem passou por modificações significativas, o que acabou beneficiando o filme de várias maneiras. A transformação do personagem de um idoso para um ex-assassino mais jovem foi uma mudança crucial que ajudou a moldar John Wick em um filme de ação marcante. As modificações permitiram que o filme explorasse melhor as habilidades de Keanu Reeves e criasse uma experiência cinematográfica distinta, marcada por cenas de ação estilizadas e uma narrativa envolvente. Durante o desenvolvimento de filme, vários nomes de atores foram cogitados para o papel principal antes da decisão final de contratar Keanu Reeves. Alguns desses atores incluem Sylvester Stallone é conhecido por seus papéis em filmes de ação icônicos, como Rock e Rambo. Seu nome foi considerado devido à sua experiência em papéis de ação e sua habilidade em criar personagens durões e determinados. Bruce Willis, famoso por seus papéis em Duro de Matar e O Quinto Elemento, também foi considerado. Willis é conhecido por seu carisma e habilidade em desempenhar personagens que equilibram humor e ação. Jason Statham é conhecido por seus papéis em filmes de ação e artes marciais, como Crank e Transporter. Sua experiência em cenas de combate intensas e seu estilo físico poderiam ter sido uma boa combinação para o papel. Nicolas Cage é conhecido por sua versatilidade e seu estilo único, com filmes como O Perigo Real e Imediato e A Passe do Medo. Cage é capaz de adicionar uma profundidade emocional e uma intensidade única aos seus personagens. A decisão final de escolher Keanu Reeves para o papel principal foi influenciada por sua habilidade em artes marciais, sua presença carismática e a sua aptidão para o papel de um ex-assassino em busca de vingança. Keanu Reeves trouxe um estilo físico único e um charme que ajudaram a definir John Wick como um filme de ação inovador e marcante. Keanu Reeves é amplamente conhecido por seu compromisso e dedicação em realizar a maioria das cenas de ação em John Wick sem dublês. A dedicação de Keanu Reeves em realizar 90% das cenas de ação em John Wick não apenas demonstra sua habilidade e compromisso, mas também contribui para a autenticidade e o impacto das sequências de combate no filme. Essa abordagem ajudou a criar um filme de ação inovador e marcante que se destacou pela sua coreografia e estilo visual únicos. Há uma cena que mostra a tatuagem nas costas de John Wick é uma frase em latim que diz Fortes fortuna adiuvat. Esta frase pode ser traduzida como A sorte favorece os corajosos ou a sorte ajuda os fortes. Esta frase é frequentemente usada em contextos militares e históricos para transmitir a ideia de que a coragem e a bravura podem levar ao sucesso e à boa sorte. É uma expressão que encoraja a ação decisiva e a confiança em situações desafiadoras. No contexto de John Wick, a tatuagem reflete a filosofia e o caráter do protagonista. John Wick é um personagem que, apesar das adversidades e desafios, enfrenta suas batalhas com coragem e determinação. A tatuagem simboliza sua disposição para enfrentar qualquer obstáculo e sua crença de que a sorte pode ser conquistada através da bravura e da resiliência. E para os amantes de jogos, o filme virou um jogo. John Wick Hex é um jogo baseado na popular franquia de filmes, mas oferece uma experiência bastante diferente da ação rápida que caracteriza os filmes. Desenvolvido pela Beetle Games e lançado em outubro de 2019, o jogo é um título de estratégia, baseado em turnos, projetado para capturar a essência do estilo tático e estratégico do personagem John Wick. Embora seja um título que pode não ter alcançado a popularidade dos jogos de ação, ele representa uma abordagem inovadora e distinta para os fãs da série que buscam uma experiência diferente. A escolha de um Beagle chamado Daisy como o cachorro de John Wick foi uma decisão cuidadosamente pensada que aprofundou o vínculo emocional entre o personagem e seu animal de estimação. A natureza amigável e leal dos Beagles intensificou o impacto da perda de Daisy, servindo como um poderoso motivador para a jornada de vingança de John Wick e ajudando a estabelecer uma conexão mais profunda com o público. John Wick teve um orçamento relativamente modesto de 20 milhões de dólares, o que é considerado baixo para filmes de ação com grandes efeitos especiais e coreografias elaboradas. No entanto, o filme obteve um sucesso comercial significativo, arrecadando aproximadamente 174 milhões de dólares nas bilheterias ao redor do mundo. Franquia de sucesso O sucesso de John Wick levou à criação de várias sequências, expandindo a história e o universo do personagem. O sucesso financeiro do filme foi crucial para a viabilidade e o desenvolvimento contínuo da franquia, mas a franquia ultrapassou a 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Foi um prazer compartilhar esses detalhes fascinantes com vocês e explorar o que torna esse filme tão especial. Um enorme agradecimento a cada um de vocês que assistiram até o final e, claro, a todos os nossos incríveis inscritos. Sua presença e apoio significam muito para nós e são o que nos motiva a continuar trazendo conteúdos interessantes e divertidos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com os amigos e, se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Comentem abaixo qual dessas curiosidades foi a sua favorita ou se há algum outro filme que vocês gostariam de ver com a mesma abordagem. Até a próxima e continue acompanhando para mais vídeos incríveis. E nunca esqueça!